Olá, um ótimo dia pra você. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 31 de maio. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações desta manhã. JP, bom dia. Olá, Jaime. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, o presidente da República, Interino, Michel Temer, se reúne agora pela manhã com os secretários de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal e também com o ministro de Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, para tratar do Plano Nacional de Segurança Pública. Esse encontro está marcado agora para as 10 horas da manhã, daqui a pouco, e acontece na sede do Ministério da Justiça aqui em Brasília. Depois dessa agenda, no Ministério da Justiça, Michel Temer tem uma audiência com Luiz Cláudio Costa, presidente da Rede Record Rádio e Televisão e também presidente da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Na sequência, a partir de 11h15, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Depois, a agenda é com o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e, a partir de 12h15, Michel Temer se reúne com José Aníbal, senador pelo PSDB de São Paulo. E, bom, numa reunião extraordinária realizada no dia de ontem, o Conselho de Administração da Petrobras, Jaime, confirmou o nome de Pedro Parente para a presidência da empresa. Essa reunião extraordinária definiu, confirmou esse nome de Pedro Parente, que é engenheiro e ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele também vai ser conselheiro de administração da Petrobras e assume o cargo a partir de hoje. Hoje também, Jaime, foi nomeado o nome do ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Paulo Rogério Caffarelli, para o cargo de presidente do Banco do Brasil. O nome do executivo já havia sido anunciado na semana passada, mas a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira. Jaime, voltamos com você. João Pedro Neto, ao vivo, do Palácio do Planalto. Obrigado, João. E a economia no Brasil deve crescer nos próximos meses. A estimativa é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Foi durante o encontro com representantes da indústria e do comércio. Representantes do setor produtivo se reuniram na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, em comemoração ao Dia da Indústria. A instituição entregou um plano de desenvolvimento ao ministro da Fazenda, com sugestões para melhorar a economia do país. Em seguida, Henrique Meirelles fez uma apresentação para o público. O ministro falou sobre as causas da recente crise econômica brasileira e citou as ações que o governo está tomando para que os setores produtivos voltem a crescer. Venda de ativos, por exemplo, concessões, privatizações. Tem toda uma vasta gama de medidas e de ações que algumas delas, inclusive, já foram objeto de uma medida provisória assinada nos primeiros dias de governo, que é exatamente essa questão de concessões e etc., mas existirão outras que estão sendo estudadas e etc. E nós vamos, certamente, endereçar isso com muito rigor. Mais cedo, o ministro da Fazenda também cumpriu agenda em São Paulo, na Câmara de Comércio França-Brasil, onde falou que a economia deve voltar a crescer nos próximos trimestres. O crescimento deverá voltar a acontecer nos próximos trimestres. É preciso liberar as forças produtivas do país. É preciso que os consumidores, que os cidadãos e cidadãs sintam confiança para voltar a consumir, porque passam a ter maior confiança na manutenção do seu emprego ou voltem aqueles que estão desempregados a conseguir emprego. Que os empresários voltem a ter confiança para produzir, que as vendas, em consequência, aumentem e voltem a ter confiança para contratar e voltem a ter confiança para investir. Para isso, a situação macroeconômica do país, principalmente a questão da dívida pública e também a questão da inflação, na medida em que isto esteja caminhando na direção correta, tudo isso vai gerar esta restauração da confiança e, em última análise, uma queda gradual do nível de risco da economia e, portanto, uma diminuição também dos custos de produção no país. E as contas públicas do governo central, que reuniu o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, voltaram a ficar no azul em abril. O saldo positivo foi de R$ 9,750,000,000. O último superávit havia sido registrado em janeiro. Em abril deste ano, as contas do governo central voltaram a registrar resultado positivo. A diferença entre receitas e despesas, sem a inclusão de juros, resultou num superávit primário de R$ 9,750,000,000. O último superávit foi em janeiro deste ano. O resultado de abril já era esperado em função da arrecadação maior da Receita Federal, a contribuição de abril, que é mais comum. A maioria dos analistas já estavam esperando esse valor, então não é uma grande novidade em relação ao que nós estávamos esperando. A receita mais forte e a despesa relativamente contida. Apesar do superávit em abril, no acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, houve um déficit de R$ 8,450,000,000. De acordo com o Tesouro Nacional, é o pior resultado desde o início da série histórica há 20 anos. A queda na arrecadação e o aumento de despesas explicam o resultado ruim para as contas públicas, que deve fechar 2016 com um déficit de mais de R$ 170,000,000,000. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.